O investimento estrangeiro direto no Brasil somou 3,8 bilhões de dólares em fevereiro, uma alta de 3% em relação a janeiro. O número superou as estimativas do Banco Central, que eram de 3,5 bilhões de dólares. O resultado reafirma o movimento de descasamento entre o IED e o Ibovespa. De um lado, o Ibovespa cai 8,5% este ano. Do outro, o investimento estrangeiro direto se encontra em nível recorde. Dois dos principais indicadores de confiança da economia brasileira seguem rumos opostos em 2013. Enquanto o investimento estrangeiro direto costuma refletir apostas de longo prazo na economia, o Ibovespa é mais volátil e costuma refletir os humores de curto prazo. Esse descasamento começou com o estouro da crise financeira mundial, em 2008. Entre 2000 e 2008, período em que a economia brasileira acelerou o crescimento, os dois indicadores caminharam juntos. Em maio de 2008, tudo mudou. O Ibovespa saiu do nível máximo de 73.516 pontos e foi parar nos 29.435 pontos em apenas cinco meses. Já o IED, medido pelo saldo nos últimos 12 meses, só começou a recuar no fim de 2009, quando o Ibovespa iniciava a recuperação. Atualmente, o gráfico de IED versus Ibovespa mostra duas linhas emaranhadas e sem tendência. Na ponta recente, entretanto, ambos os indicadores têm inclinação para baixo. A tendência é que a correlação se ajuste no pós-crise e volte a ser positiva. O fato é certo. Boa parte da queda do Ibovespa este ano vem dos investidores locais. O saldo do capital externo na Ibovespa este ano é positivo em quase R$ 8 bilhões. Isso significa que o investidor estrangeiro está comprando ações, mas de fora do Ibovespa. Os analistas não acreditam numa queda do fluxo do IED, mas concordam que a Bolsa brasileira continuará volátil. O mercado sente os efeitos dos embates entre governo e empresas, que acabaram se refletindo nas companhias abertas listadas em Bolsa. Por outro lado, o IED, além de registrar investimentos em empresas grandes de capital fechado, reflete a intenção de investimentos de longo prazo, que ainda vão acontecer ao longo dos próximos anos.